E a Secretaria de Segurança Pública do Piauí vai adotar um protocolo para atendimento e abordagem à população LGBTQIA-PN+. Ao vivo, a nossa repórter Hidria Portela traz as informações aqui na tela do nosso Balanço Geral Manhã e prestação de serviço. Como é que está a movimentação por aí, Hidria? Que horas começa esse evento e quais os detalhes a respeito dessa causa em específico, não é isso? É com você. Isso. É isso mesmo, Tracy. Um bom dia para você, para quem está acompanhando o BG Manhã nesse momento. Nós falamos direto da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado do Piauí. Esse evento, Tracy, vai acontecer logo mais, viu? Às 8h30 da manhã. E, como você bem disse, Tracy, aqui vai acontecer uma aula inaugural de protocolo e procedimentos operacionais padrão de atendimento e abordagem à população LGBTQIA-PN+, para as forças de segurança pública. Bom, e ao meu lado está a Brenda Carvalho, ela que é diretora da Defesa Social aqui da Secretaria de Segurança Pública. Bom, Brenda, como foi que vocês decidiram, então, promover esse evento aqui na Secretaria? Qual a importância que ele tem? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. Aqui é uma demanda, já que a gente já vinha, né, discutindo com os movimentos sociais desde o ano passado. O protocolo foi lançado em uma cerimônia no ano passado e o procedimento operacional padrão foi concluído este ano em abril. Então, ele já está valendo para todas as forças de segurança do Estado, né? E hoje aqui é um momento simbólico da aula inaugural, que conta com a participação dos movimentos sociais e de outras secretarias, Defensoria Pública, Ministério Público e demais, né? A importância é da gente estar tratando com dignidade essa população que quer ter seu direito respeitado, dignidade. Então, não é nada mais do que isso, né? É levar para essas forças de segurança o respeito e a dignidade que a gente tem que ter com a população LGBTQI e APN+. Bom, e como é que vai ser essa programação, né? Como a gente falou, vai iniciar às 8h30 da manhã, né? Contar com várias pessoas, né? Vários profissionais da segurança pública aqui do Piauí. E aí, eu queria saber isso, né? Como é que vai ser essa programação? Quem é que vai participar dessa mesa? Sim. Aqui na mesa, a gente vai contar com a participação de secretários e representantes, mas para ministrar esse momento de aula, a gente conta com a nossa gerente de proteção aos grupos vulneráveis, a nossa coordenadora de proteção aos LGBTQI e APN+, Leona Austernes, e também representante das forças, né? Agente de polícia civil, representante da polícia militar e do corpo de bombeiros que estarão diretamente falando para as forças. Tá certo, a gente tem que agradecer aqui as informações passadas, né? Pela Brenda Carvalho, diretora da Defesa Social aqui da Secretaria de Segurança Pública. E agora a gente vai conversar com a Maria Laura dos Reis, que é representante do GP Trans, é uma ativista, né? Bem conhecida já aqui no estado do Piauí. Maria Laura, eu queria saber de você, qual a importância que você vê numa aula como essa que vai acontecer logo mais? Queria dar aqui uma menção de louvor, né? A Secretaria de Segurança Pública, pois está dando continuidade ao protocolo que ele foi lançado ano passado, agora ele já está na etapa mesmo de execução do protocolo, esta é mais uma das etapas, então, queria parabenizar o secretário Chico Lucas, a superintendente Coronel Lisete, também a nossa diretora Brenda e também a nossa coordenadora Leona Austernes, por estar fazendo essa força tarefa e traçando essas estratégias de enfrentamento ao preconceito, à discriminação, que ainda é muito latente no nosso estado, por mais que a gente tenha políticas públicas, legislações, mas ainda assim falta muita conscientização, falta muito essas questões para as pessoas internalizarem, né? Que a gente só quer ter os direitos iguais, não quer privilégio, tá certo? Tá certo, Maria Laura, a gente quer agradecer, então, a sua participação aqui no programa BG Manhã e agora eu volto com você, Tracy. Oi, Idria, obrigada pelos detalhes, viu, minha linda? Você fica por aí, faz aquela reportagem maravilhosa que você sabe fazer muito bem para a gente exibir aqui ao longo da nossa programação, no mais um excelente trabalho. Tá aí, gente, a Idria Portela lá na Secretaria de Segurança Pública acompanhando essa novidade que é essa aula inaugural. Que legal, né? Um protocolo específico para essa população. Isso é muito importante.